Terceiro Salmo Ó Deus, por que os meus adversários se tornam tão numerosos? Por que tantos se levantam contra mim? Muitos dizem sobre mim, Deus não o salvará. Mas Tu, ó Deus, és meu escudo ao meu redor. Minha glória é aquele que ergue a minha cabeça. Clamarei a Deus e Ele me responderá do Seu santo monte. Eu me deitarei e dormirei e acordarei em segurança, pois Deus continua a me sustentar. Não tenho medo das dezenas de milhares que me cercam de todos os lados. Levanta-te, ó Deus, salva-me, ó Jeová, pois golpearás todos os meus inimigos no queixo, quebrará os dentes dos maus. A salvação pertence a Deus. A Tua bênção está sobre Teu povo. Assim é, assim será.